Arc Ascended é o novo jogo produzido pela Wildcard e com a mudança para o Unreal Engine 5 e bastantes alterações ao jogo, Arc Ascended é o upgrade ao seu predecessor, Arc Survival Evolved. Mas será que vale a pena comprar? Não é só Arc, só que mais bonito? Bem, eu já tive a oportunidade de jogar Arc Ascended durante alguns dias e baseado na experiência que eu tive até agora, a resposta rápida é sim, mas. Não é uma resposta concreta, mas deixem-me explicar. De facto, Arc Ascended é Arc mais bonito e Mano se é mais bonito. O jogo está lindíssimo e com o upgrade para o Unreal Engine 5, a ilha parece um mapa diferente. E na verdade, até é mesmo um mapa diferente. A melhoria nos gráficos não foi apenas uma implementação de umas texturas novas com umas luzinhas bonitas, mas também um overhaul da maioria do mapa, onde não só as zonas que já existiam estão completamente diferentes, como também as zonas que nem sequer existiam foram adicionadas ao mapa. Eu já jogo Arca há tanto tempo que eu conheço o mapa da ilha como a palma da minha mão. E mesmo assim, eu consigo perder minha Arca Ascended pelo facto das coisas estarem tão diferentes. Aliás, até podemos jogar um jogo. Vocês sabem onde é que isto é? Bem, eu sei porque eu gravei este vídeo, porque senão eu não sabia dizer que isto era esta zona da ilha. E então este sítio? É normal não saberem onde é que isto é, porque isto nem sequer era assim em Arca. O jogo está absolutamente incrível visualmente e trouxe o mais que merecido upgrade ao primeiro mapa de Arca. E não foram só feitas alterações a nível do mapa, como também a criaturas. Os modelos da maioria são idênticos, mas o comportamento é bastante diferente. A melhoria a nível do AI das criaturas permite que elas se comportem de forma mais realista ao andarem pelo mapa e encontrarem o melhor caminho para percorrerem certas zonas. E um exemplo de algumas criaturas que tiveram uma alteração a nível do modelo são os alfas. Agora eles são bem diferentes das outras criaturas e, na minha opinião, é que têm bem mais medo. Tudo isto leva a que o jogo seja bem mais imersivo e também volta a trazer o prazer de explorar este mapa como se fosse a primeira vez. Mas excluindo o estruturamento do mapa, gráficos não alteram a jogabilidade. Ou seja, isto é Arca, só que bonito. Bem, não. Também foram adicionadas um monte de funcionalidades novas ao jogo. Demasiadas para eu estar aqui a falar sobre cada uma delas, por isso eu vou mencionar apenas algumas das quais eu achei mais importantes. Temos bebés em Arca Sanded. Sim, já tínhamos bebés de antes, mas estes são selvagens. Dão spawn com criaturas da mesma espécie adultas e, sim, nós podemos domá-las. Só temos que... bem, fazer os pais desaparecer. E depois de darmos clima aos bebés, eles funcionam basicamente da mesma forma que os bebés em Arca Survival e Vault. Outra alteração que Arca Sanded trouxe foi a nível da construção. Agora uma parede pode ser só uma parede, ou uma porta, ou uma janela. Já não é preciso fazer sete estruturas diferentes para fazer uma casa, quando três ou quatro servem para tudo. E a própria forma do posicionamento das estruturas foi melhorada para facilitar a construção. E a melhor parte? Já não temos que conectar canos de irrigação nem geradores. Desde que as coisas estejam dentro da zona da estrutura, elas funcionam normalmente. E ainda para melhorar mais a situação, os equipamentos eletrónicos já não precisam de ter gasolina no inventário para funcionarem. Estruturas como a Industrial Forge, Industrial Cooker e a Chemistry Bench, agora basta estarem dentro da zona de um gerador ativo que funciona normalmente. A customização da nossa personagem é muito mais detalhada. Onde não só temos alguns presets que podemos escolher, como também podemos alterar a nossa personagem como quisermos, começar o jogo com um determinado penteado e até modificar a voz. E assim podemos criar a melhor personagem possível. Ou em certos casos, a mais deformada possível. Caso algo aconteça e vocês acabem numa situação em que estão presos e não têm a forma de escapar, a Wildcard forneceu-nos a opção de Respawn Forçado. Podemos mudar o tipo de bala que estamos a usar sem ter que abrir o inventário, o que ajuda bastante a fazer as coisas mais rápido. E por falar em fazer as coisas mais rápido, podemos usar uma tocha no cinto. Não me perguntem como é que isto funciona, mas ajuda-vos a farmar à noite e a saberem o que é que vocês estão a farmar. Temos um novo mapa, bem mais detalhado, onde podemos fazer zoom para saber exatamente onde certos sítios são. E até podemos usar pings para marcar certas zonas. Não só para nós, mas também para os nossos companheiros de tribo. E caso não queiram usar um mapa para isso, também podem usar pings enquanto jogam. Podemos traquear o que queremos construir. E não só nos diz o que precisamos, mas também quantas coisas já podemos fazer. Podemos ter mais hotbars para termos acesso a tudo o que temos no inventário. Podemos mudar a câmera atrás da nossa criatura para nos ajudar dependendo da situação. Temos o Photo Mode para tirar fotos altamente. Podemos selecionar o que precisamos no nosso inventário para ser muito mais fácil de encontrar as coisas. E eu acho que vocês estão a entender. Há muita coisa que foi adicionada ao jogo que não só altera a forma como podemos jogar, mas também resolve alguns problemas que a Ark tinha. Sim, mods. Finalmente, os jogadores de consola vão poder experienciar o que é jogar Ark com mods. Já não é uma coisa exclusiva a PCs. No próprio jogo foi incluída uma secção de mods, onde vamos poder incluí-los nos nossos mapas sem precisar de programas secundários. E já existem muitos mods que foram adicionados à Ark Ascenda, desde mods como Ark Additions, como até mapas inteiros, como o caso Svartalv... Svartalv... O Fior Dor Diferente, ok? A Wildcard já disponibilizou o Dev Kit para a comunidade, e os criadores de mods já estão a trabalhar arduamente para trazer muitos dos mods de Ark Survival Evolved para Ark Ascenda. E há mods a serem adicionados todos os dias. Agora, eu estou a fazer este vídeo antes do jogo ser lançado para as consolas, e até lá, algumas coisas podem ser diferentes. Mas, em princípio, esta secção vai estar disponível para todas as plataformas, já que agora, todas as plataformas podem jogar juntas. Excluindo os mods, Ark Ascenda foi lançado com apenas o mapa da ilha, mas quem jogou Ark Survival Evolved sabe muito bem que não acaba por aí. Da mesma forma que Ark teve conteúdo novo a ser lançado durante 8 anos, há muito conteúdo que ainda vai ser adicionado à Ark Ascenda. Cada um dos mapas dos DLCs de Ark vão ser também recriados no Unreal Engine 5, incluindo mapas como o The Center, ou um dos favoritos da comunidade, o Ragnarok. E em cada um deles, uma nova criatura vai ser adicionada. Criaturas estas que venceram na votação feita pela comunidade, como o Dreadnoughtas no Extinction e o Yiling no Aberration. E para além disso, será lançado também um DLC completamente novo para Ark. E se agora juntarmos os mods onde alguns são capazes de alterar o jogo completamente com mapas novos, criaturas novas e objetivos novos, sim, este jogo vai durar muito tempo. E agora vem a parte do mas. Tudo o que eu disse até agora é muito bonito, mas há sempre um mas. O jogo é muito pesado. Sim, ter gráficos bonitos e ter água a saltar e luzinhas bonitas é fixe, mas os requisitos mínimos para Ark Ascenda são super altos. Altos o suficiente para a maioria das pessoas ter que dar a progada ao seu setup para poderem jogar este jogo decentemente. Claro que existem várias coisas que vocês podem fazer para melhorar a performance do jogo e aumentar os FPS que vocês têm. O único problema é que o jogo vai sofrer um bocado visualmente. Mas a verdade é que até Ark Survival Evolved era um jogo bem pesado quando saiu e ao longo do tempo tornou-se um jogo que a maioria das pessoas podia desfrutar. Mas para já, Ark Ascenda requer equipamento de alto nível para correr decentemente. E ainda para mais, o jogo foi lançado há poucos dias, por isso ainda precisa de muita otimização para ser mais leve e ainda há muitos bugs e crashes a serem resolvidos. Mas tendo isto tudo em conta, a minha opinião sobre o jogo é bastante positiva. O jogo é surpreendentemente bonito e bastante diferente do original. Acrescenta coisas novas suficientes para não ser basicamente o mesmo jogo. Oferece muito mais conteúdo a quem joga em consolas, a vasta quantidade de conteúdo que não só Ark tem, mas também a própria comunidade cria, faz com que este seja um jogo que podemos jogar, completar e voltar a jogar durante muitos anos. E muito honestamente, eu não me importo que um jogo seja lançado com bugs, desde que a equipa por trás do jogo se esforce para resolvê-los para que ele possa atingir o seu potencial máximo. E nos poucos dias após o lançamento do jogo, a velocidade com que as coisas estão a ser resolvidas é surpreendente e a jogabilidade melhora a cada dia. Por isso, vale a pena comprar Ark Ascendant? Sim, mas... Se tens um PC suficientemente bom para correr o jogo e gostas de Ark? Sim. Se jogas em consola e queres jogar Ark ou mods? Sim, também. Mas na minha opinião, como alguém que adora jogar jogos e adora Ark, talvez não seja má ideia deixar passar algum tempo. A fase inicial do lançamento é sempre quando se resolve a maioria dos problemas. Por isso, comprarem o jogo algum tempo depois de ele ser lançado e deixarem a equipa da Wildcard limar as arestas da Ark Ascendant, talvez a vossa experiência seja bem melhor. Mas claro, isto é a minha opinião e espero ter-vos ajudado a decidir se vale a pena jogar Ark Ascendant. Se já tiveram a oportunidade de jogar, digam-me nos comentários qual é a vossa opinião sobre o jogo. Talvez seja diferente da minha. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho